Amiga, escuta. Oi, amiga. E aí, me diz onde é que é o rolê hoje? Só pra me dizer que vou depois cancelar? Não, gata. Não vai ter mais rolê. Inclusive, a nossa empresa vai fechar por causa do coronavirus. Ah, não. Lá vem vocês de novo com esse vírus de rico pra cá? Meu amor, não é doença de rico. É mais sério do que a gente imaginava. O pai do dono da empresa faleceu hoje à tarde. Sério? Nossa senhora. Quer dizer que esse vírus já tá aqui no Brasil? É claro que tá, né, querida? Você não assiste TV? Às vezes eu assisto, né? Pessoas que viajaram pro exterior são as que mais estão contaminadas. Ainda bem que as minhas viagens pra Europa foram todas no ano passado. Ai, querida. Pois se depender de mim, ninguém vai pegar esse vírus. Porque eu não tenho condição nem de viajar pro bairro mais próximo. Quem dirá pro exterior, né? Então, querida. Devido ao fato da gente ter que parar até que tudo normalize, a gente decidiu te demitir. A gente? A gente quem? A nossa empresa, querida. Eu estou tendo um caso com o nosso patrão. Eu falei pra ele que de todas as pessoas da empresa, a que teria mais condições financeiras para ficar desempregada era você. Como é, sua rapariga? Condições financeiras. Ai, mas não fica se preocupando com nada. Fica calma. Você vai poder resolver tudo pela internet. A gente tem um portal pra ajudar as pessoas da empresa que estão saindo nesse momento. Calma essa boca! Calma as coisas. Que mal educada. Eu tenho certeza que ela me demitiu por ciúmes. Porque ela percebeu que toda a vida que eu ia na máquina de café, o meu chefe dava umas piscadinhas pra mim. Só que eu nunca respondi, porque eu não sou dessas, não sou fácil. Ah, quer saber? Eu vou é beber, vou encher a cara. Depois, eu procuro outro emprego. Até porque eu vou receber o seguro, né? Isso mesmo. Eu vou é beber, vou encher a cara. Duvidando, ué? Cuidado! Que um dia você cai do cavalo. Como caiu, esperando de porra. É pra não ficar dando trabalho a ninguém. Quer saber? Vou ligar pro meu ex. Eita! A moeita, mexe. É forte, meu. É forte essa mexa. E os olhos tão arrasando. Vou ligar pra ele. Vou ligar, ele infernizou minha vida. Eu vou infernizar dele também. Oi! Pera, nem liguei. Vou procurar o nome dele na agenda. Corno! Tá aqui, achei! A moeita, deixa eu te falar. Seu pinto é pequeno, certo? E tem outro agravante. Sua mãe é insuportável. Então você vai morrer solteiro. Assim eu espero. Sílvia? É claro que sou eu. Quem mais aguentaria esse seu basso de orça? Horrível! Pronto, agora sim. Vai dormir mal. Vai dormir muito mal. Igual ele fez eu dormir várias vezes. Tá duvidando, né? Eu vou me acordar. Mas me acordar pra quê? Se eu estou desempregada! Ah! Ah! Vê se tá passando alguma cor que preste. E devido ao aumento de casos de coronavírus no Brasil, a OMS declarou estado de pandemia. Todos terão de ficar em quarentena em casa. Usem álcool gel. Se precisar sair em casos extremos, coloquem uma máscara. Isso vai evitar o crescimento exponencial dessa doença, que a gente ainda não sabe nada sobre ela. Eu sou Sidney de Garcia e eu permaneço aqui até que me demitam. Mas se eu pudesse eu estava em casa, né? Porque eu tô com o cu na mão por causa disso. Caramba, isso é sério mesmo? Melhor fazer uma pesquisa no Google. Tipo gripe suína, ou gripe aviária. Esse novo vírus causa febre alta, tosse, falta de ar e dificuldade para respirar. Ou seja, nada muito diferente de uma gripe forte. Essa infecção pode causar teijão. É preciso tomar todo o cuidado possível para não se expor às formas de contaminação, o que inclui cuidados de higiene e evitar lugares no destino. Mas o mais importante neste momento é não entrar em pânico e entender exatamente o que está acontecendo. Vamos ver isso aqui. O cérebro, a mente e o comportamento dos seres humanos. E o que tudo isso significa para nossa saúde mental? O que a ciência diz sobre essas questões? É justamente sobre isso que nós... Meu Deus! Eu pensei que era só uma gripezinha. Mas nós estamos fodidos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora eu só torcer para os ETs. Vem aqui salvar a gente disso tudo. Ai, eu estou tendo uma crise de ansiedade. Eu estou tendo uma crise de ansiedade. Calma, calma. Só preciso focar na minha vida. Que vida? Que vida? Já sei. Vou ligar para minha mãe, que com certeza ela vai me acalmar. É isso. Minha filha, você já viu o que está acontecendo? O prefeito daqui da cidade disse que daqui para o final do ano vai morrer metade dos veis. Uma coisa horrível. Mamãe, eu pesquisei. Não é bem assim. Não é só os veis que estão morrendo, não. Mas, minha filha, o povo só fala dos veis. Eu acho que estão querendo acabar com a gente para não pagar a nossa aposentadoria mais. Eu tenho certeza. Mamãe, eu esperava mais conforto da sua parte. Eu não tenho conforto, não, minha filha. O prefeito mesmo daqui veio dizer para o morador que nós não se preocupasse, que nós tudo ia pegar. Eu vou é pegar logo, me livrar logo. Eu não gosto de ficar esperando, não. Mamãe, pelo amor de Deus, faça pelo menos o favor de não sair de casa. Minha filha, eu não vou deixar de ir para a minha missa, não. Porque eu nem matei nem roubei para ficar presa dentro de casa. A senhora não vai poder ir para a missa morta. Disso eu tenho certeza. E nem viva. Porque estão querendo acabar com os veis. Isso é uma coisa horrível, minha filha. Tá bom, mamãe, tá bom. A senhora evita eu sair de casa, tá? Porra, nem minha mãe vai me acalmar. Essa minha filha, em vez de acalmar a gente, faz é pior. Nã? Uma das coisas boas para tirar a pessoa do tédio é ela ler um livro. Eu tenho vários livros aqui que eu nunca li, mas eu sempre deixei aqui para as pessoas acharem que eu sou oculta. Deixa eu ver aqui. 21 lições para o século XXI. Eu não quero nada que me lembre desse século. Nada, 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 nada. O poder da mente, o poder, o amor líquido. Esse aqui, quando tudo volta. É um ótimo tema para esse momento que eu estou vivendo. Quando tudo volta, porque já já tudo volta ao normal. É isso, eu vou ler esse livro. Eu não posso assustar. Quando ele a viu no shopping, ela estava linda com aquele vestido no shopping. Eu adoraria ir para o shopping, para o cinema. Eu vou me concentrar aqui na leitura. Eu vou me concentrar aqui na leitura. Sentindo uma espécie de necessidade. Acabou comparando as palavras. Eu estou necessitada de muitas coisas. Eu só não consigo me concentrar na leitura, não. É melhor eu fazer outra coisa. Ah, eu já assisti, já assisti, já assisti. Já assisti, já assisti. Já assisti, já assisti. Já assisti, já assisti. Ah, já sei. Vou no Prime Video. Prime Video, cadê você? Já assisti todos os Netflix agora. Agora, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, vai no vídeo. Deixa eu ver aqui. Nossa, você deve ter algum filme aqui que eu não assisti. Deve ter algum filme novo. Ah, não. Não, eu não paguei. Por isso que eu não vou assistir. Meu Deus, eu estou ficando sem comida. Vou precisar sair para comprar. Mas eu preciso de álcool em gel e máscaras. Vou ligar para a farmácia. Bom dia. Vocês têm álcool em gel? É, bom dia. Não, senhora. O último saiu agora. Ah, que droga. Alô. Bom dia. Vocês têm álcool em gel? Não, senhora. Infelizmente, desde a semana passada estamos sem. Ah, tá bom. Obrigada. Alô. Vocês têm álcool em gel e máscara? Nenhum dos dois. Tá bom, obrigada. Ai, vou ligar só para mais essa. Vocês não têm álcool em gel, né? Como a senhora adivinhou? Porque essa merda não tem lugar nenhum. Achei. Não, não é essa. Ai. Eu nunca pensei que você se tornaria um iPhone dos dias atuais. Agora eu só preciso de uma máscara. Ei, mocinha, isso aqui é um assalto. Ai, meu Deus do céu. A gente não tem que fazer nem uma quarentena. Pega a merda desse celular. Eu lá quero celular, bonitinho. Passa logo álcool em gel. Álcool em gel? Mas o meu tá bem pouquinho. É só um restinho. Passa o álcool em gel, caralho. Isso aqui vale mais que ouro, comade. Olha, meu Deus. Não podemos deixar de lembrar para você o quanto é importante nesse momento o isolamento social. Meu amor, nem me fale. Eu me vi isolada das pessoas a minha vida todinha. E agora você vai me dizer o quanto isso é importante? Tá? Ai, ai. Quer saber? Vou fazer aqui um grupo no WhatsApp com todos os caloteiros que me devem. Pode ser que assim eles criem vergonha na cara e aproveite agora que estão em casa e me paguem. Porque ninguém vai poder dizer assim. Não venha me cobrar porque eu não tô em casa. Porque tá todo mundo em casa. Caloteiros que me devem. Um, dois, três, ponto. Colocando aqui, adicionando todo mundo. Vamos lá. Hi, everybody. Eu fiz esse grupo aqui com todos os que me devem. Certo? Então, aproveitando que estamos passando por esse momento crítico de coronavírus, que eu estou desempregada. Eu gostaria de pedir a todos vocês que não se preocupem. Tá faltando muito papel higiênico no seu mercado. Peguem esse dinheiro que vocês estão me devendo e limpem o rabo de vocês com ele. Porque eu não faço questão. Porque eu sei que vocês não iam me pagar. Seus ordinários. Ai, você tomou. Olha só. Me mandaram um áudio aqui. Deixa eu ouvir. Ai, meu amor. Tipo assim. Isso é tão deselegante o que você tá fazendo. Sabe o que é deselegante? É dever os outros e não pagar. Tá? E ó, vê se tu cria vergonha na tua cara que tu não é carioca não, tá? Para de fingir que tu tem esse sotaque. Porque todo mundo aqui sabe que tu mora em Quixadá. Tu morou tua vida todinha. Uma baita lugar que nem tu, que só quer ser as pregas da Xuxa. Essa menina, esse grupo aqui vai ser confusão, viu? Eu vou cansar um pouco do tédio. Oh, outro áudio. É, Silvia. Eu só não vou te processar agora, Silvia. Porque no momento a nossa maior preocupação é sobreviver. Se não eu te processava, Carol. E desde quando que pobre processa pobre? Deixa de conversa. Nem o coronavírus te quer. É, né? Deusa Fá saiu do grupo. Juliana saiu do grupo. Mery saiu do grupo. Isso! Isso mesmo! Saiam todos do grupo, bando de veracos! Eles vão me bloquear na privada, eu tenho certeza. Podem ficar à vontade. Quer saber? Eu vou é beber. Vou beber. Porque hoje tem live da Marília Mendonça. É isso. É isso mesmo. Meu Deus! Como é que eu faço pra sair desse tédio em que minha vida se encontra? Já sei. Eu vou fazer coisas que eu nunca fiz na vida. Tipo assim, bastante coisa, né? 5.441, 42, 43, 44, 45. 5.441, 43, 44, 45. Nossa! Eu nunca imaginei que num pacote de arroz tinha isso tudo, em grãos. Ei, mas eu contei o outro pacote tinha 5.443. Vou ligar pro SAC, vou perguntar porque aqui uns tem menos e outros tem mais. Não vou ligar. Ah, vou ligar não. Eles devem estar também de quarentena. É. Não sabia que eu conseguia contar tanto. Eu não acredito que o Jorge tá namorando com essa piriguete. Como assim? A gente terminou um dia desse? Como é que ele já tá namorando? Será que eu fui corna? Não. Não, ele não poderia ter feito isso comigo. Como assim? Eu vou ligar pra ele. Vou. Vou sim. Não, vou não. Ou não, que eu não preciso me humilhar dessa forma pra ninguém. Eu vou ligar sim. Na verdade, eu vou mandar um áudio no WhatsApp. Oi, Jorge. Tudo bem? Então, eu só queria te dizer que namoro é a 2 e não a 3. Se é que você me entende, né? Pensando que eu sou otária. Olha, ele tá online. Eita, tá me mandando áudio. Mas, Silvia, eu não te traí. Eu conheci essa moça dois dias depois que a gente terminou. Ué! Mas você não disse que me amava? Como é que você já me esqueceu tão rápido e já começou a namorar com outra? Que amor era esse? Esses homens são tudo iguais. Tudo iguais. Mas eu não tô assim porque eu tô de quarentena, não. Eu não tô assim porque eu tô de quarentena. Eu sou assim porque eu sou assim. Eu sei me valorizar. Isso foi antes de saber que você era um psicopata, né? Uma pisc... Não, não, não é nada não. É porque eu só tô mandando esses ódios pra tu porque... Ai, eu preciso... Uns dias eu tenho tido febre, tosse, dor na garganta, dor no corpo, sabe? Sabe, eu tô, eu tô assim bem mal e eu queria, eu acho que eu tô com corona. Então todo mundo que teve contato comigo, eu tô mandando essa mensagem pra ficar isolamento social, ficar quieto dentro de casa, né? Porque a dor está matando as pessoas, né? Só isso que eu queria te dizer mesmo, viu? Jorge, fica com Deus. Mara que Deus te guarde e esqueça onde. Ei, Gilberto, escuta. Não, escuta não, escuta o cacete, eu vou te bloquear. Inferno. Bloqueado, bloqueado. Ai, meu Deus, o que mais falta me acontecer? O que mais? Ah, não, mãe, não. Não, mãe, não, mãe, não me ligue agora, não, mãe. Uma péssima hora pra senhora falar comigo, uma péssima hora. Oi, mãe. Minha filha, tu não sabe o que aconteceu, uma tragédia. A laje da casa da tua tia caiu. Ia matando o pobre rei do seu tio, ele tá até internado no hospital agora. Chegou, tô aqui, trodou-me tremendo, Silvia. Ai, meu Deus, mamãe, que tragédia. Mas tá todo mundo bem? Tão, tão sim, era isso que eu ia conversar com vocês. Vão passar um dia aí na sua casa, viu? Sua tia não tem como voltar agora pro interior, não, porque ele tá no frotão internado. Não, mãe. Na minha casa, não. Minha filha, não faça isso, não, pelo amor de Deus, que sua tia já tá aí fora com seus dois primos. Abra o portão pra bichinha, abra. Pelo amor de Deus, não faça isso, não. O que mais falta me acontecer da próxima vez? Eu fico calada. Eu fico calada. Ai, que droga. Isso não vai ser fácil. Tia Nadir sempre gostou de usar um pano na cabeça. Ela sempre foi dessas nordertinas bem arretadas, que partiam pra briga em quase tudo que iam fazer. Meu primo Clodoaldo, eu tenho quase certeza que é balde. Só que minha tia Nadir não sabe. No dia que ela descobriu, eu acho que ela cai pra trás durinha. Meu primo Pedrinho só sabe brincar e quebrar as coisas, como toda criança da idade dele. A verdade é que eu não queria nenhum dos três aqui. Mas eu tenho certeza que se eu não abrir o portão, minha tia quebra. Porque ela é dessas. Minha filha, como você engordou, viu? Também só trancada dentro de casa comendo, né? Vale a senhora perdura, porque tu é mais magra. Bem, eu não vou dar opinião em nada, né? Até porque também não quero ninguém dando opinião na minha vida. Então, vocês podem ficar à vontade que eu vou já arrumar a sala pra vocês se acomodarem lá, tá? Negativo, minha filha. Você tá louca? Eu não posso estar dormindo na sala, não. Você esqueceu que eu tenho hérnia de disco? Ainda mais eu. Com esse peso aqui, eu mais é que dormir numa cama. Ai, mamãe, pois então eu vou dormir na cama com a senhora. É óbvio, né? Tá louco? Você passa a noite todinha peidando, viu? Eu vou dormir na cama com o seu irmão, porque ele é criança. Você, se quiser, durma na sala com a sua prima. Tá bom, ele pode dormir na sala comigo. É, só espero que ele não ronque. Eu roncar? Minha filha roncar é cor de velho. Meu Deus do céu, que dia benção. Clodoaldo. Clodoaldo. Ei, Clodoaldo. Clodoaldo, vira pra lá, porque tu tá roncando muito alto. Ei, Clodoaldo, eu quero dormir. Clodoaldo, vira pra lá, macho. Ei. Foda a puta. Meu Deus, que inferno. Meu Deus, como é que eu vou dormir desse jeito com esse trator? Clodoaldo. 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 Se a pintura do cão. O que foi isso? O que foi isso? Calma, Codoro. Calma, calma. O amor soca sugando seu sangue. Eu fiquei tão preocupada. Qualquer que não sabe se esse coronavírus pode ser cometido pela muriçoca, como a dengue ou a chikungunya, né? Quem sabe lá deu. Se for ele defender aqui, deixa ele sugando seu sangue. Ai, graças a Deus você matou, graças a Deus. Não se preocupe não, viu? Se aparecer mais, eu mato também. Ai, minha filha. Agora eu só preciso dormir primeiro com esse filho de uma égua, antes que ele volte a roncar de novo. Nossa graça. Bom dia, tia. Bom dia, minha filha. Fiz um cuscuzinho pra gente tomar com café. Cuscuz de novo, mãe? Meu filho, não reclame não. Ainda bem que a gente tem isso aqui pra comer. Tia, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês trouxeram alguma coisa pra ajudar aqui em casa? Minha filha, eu não trouxe não, porque eu não recebi meu bolso à família. Não, não se preocupe não. Eu perguntei só pra perguntar mesmo. Até porque ontem eu fiz umas comprinhas que vão durar mais ou menos um mês. Essas comprinhas aí que tu comprou? Ei, só pra te dizer, eu come isso aí em dois dias, viu? Mas não comem mesmo, Claudaldo, que eu não vou deixar. Você não tá nem esfolado. A senhora sabe se ele não é esfolado. É o quê, mulher? Eu só acho que o país está passando por um momento muito delicado. E a gente tem que economizar o máximo. Ah, minha filha, mas você tem razão. Mas eu acredito que logo, logo tudo isso vai passar. Porque esse vírus não vai durar aqui no Brasil, não. A gente já aguentou coisas piores. Tia, mas não é bem assim. Esse vírus não tem cura. Não tem uma vacina ainda pra ele. É uma doença que acomete principalmente os idosos e as pessoas com doenças crônicas. Ah, então só mata os véi. Ah, então vai embora, vai sair. Claudaldo, você como jovem é um dos maiores transmissores dessa doença, viu? Você pode pegar o vírus lá fora e passar pra sua mãe e ela morrer. Peraí, a mamãe morreu? A mamãe, meu filho, a mamãe aguentou foi coisa pior. Se a mamãe aguentou o papai passando chifre nela a vida todinha, não é um vírus que vai matar a mamãe, né, mamãe? Como é, Claudaldo? Lá foi peia! Lá foi peia! Eu vou te dar umas cabadas de vassoura, você vai ver pra tu aprender a me respeitar, seu filho de um pré-á! Não, mamãe! Não, mamãe! Não, mamãe! Não, mamãe! Não, mamãe! Eu só acho que os pré-á são tão bonitinhos pra se comparar com o Claudaldo. Eu sou Cirineide Garcia e estou apresentando esse vídeo da minha própria residência. É possível estar com coronavírus 14 dias antes de apresentar os sintomas que são febre, cansaço e tosse seca. Certo! 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 Calma, gente! Só uma tossezinha! Você pode ficar com coronavírus, filho! 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 São pessoas mais vulneráveis alunas de querer! Não, não, gente! O que é isso? Isso é exagero! Por que vocês estão fazendo? Meu corpo, eu vou te dar um exagero! Ele tá com coronavírus! O que é isso? Não, não, não. Pessoal, hoje! Até tudo! Deixa a porta, deixa ele aí! Meu filho, fique aí isolado um pouquinho porque a gente não sabe o que você tem! Tia, será que não está me exagerando muito? Não. Então vamos deixar ele dar um pedacinho. O que ele vive, posso crer no amanhã. O que ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vive está E quando então chega a obra Pra que a morte Tia, a senhora pode ir pra lá, tia, enquanto eu estou ouvindo. O inferno! Inferno de vida! Mamãe, pelo amor de Deus, tem como a senhora pedir pra tia Nadia ir embora da minha casa ainda hoje de preferência? Minha filha, o que é isso, pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus, digo eu, mamãe. Se antes eu já não tinha paz, agora que eu não tenho mesmo pra eles aqui atormentando minha vida. Tia Nadia é muito espaçosa. Ela ficou dormindo na minha cama, enquanto eu estou toda quebrada aqui, a gente está dormindo na merda daquele sofá. Minha filha, desde conversa, desde confusão. Sua tia tem que assinar um negócio lá do terreno, senão ela não vai conseguir vender. Fica uma confusão nessa família por causa desse terreno. Os irmãos tudinho tem que assinar pra poder vender. Deixa essa mulher aí. E desde que está com confusão com o povo. Mamãe, a senhora não entendeu ainda que essa pandemia não vai passar agora, que está todo mundo lascado. Eu não vou suportar muito tempo eles aqui dentro da minha casa. Não vou. Aguenta, minha filha, aguenta. Tenha calma, fé em Deus, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tenha fé em Deus. Eu não vou aguentar mais nada desse povo aqui dentro da minha casa. Oh, meu Deus. Já tá bom, me liberta, let me go. Eu preciso sair daqui, eu não aguento mais. Sai daí de dentro, infeliz. Eu não tô mais nem aí pra essa merda de coronavírus, velho. Ai, meu Deus. Graças a Deus, eu saí. Eu não aguentava mais o cara desse beiro, velho. Pode. Eu tinha que ir dormir aí no chão desse beiro, velho. Imundo. Cadê meu iogurte que tava aqui? Vale? Era teu? Eu comi, eu não sabia que... Oh, mulher. Vou deixar ele só mais um pouquinho aí, né? Acho tão bem, né? O bichinho já passou tanto tempo demais. Eu acho que eu vou atirar no fim, né? Por mim ele pode passar a eternidade aí dentro. Bala, uma menina dessa tão nova e tão estressada. Não é? Deus me livre, não é? Você sim, Pivete, é feliz. Ao contrário de mim que estou presa nessa casa com pessoas inconvenientes, contra minha própria vontade. Bota um fone de ouvido, ué. Eu faço isso pra não ouvir as pessoas gritando. Boa ideia! Vou colocar os fones em uma música bem alta. Vou fingir que eu estou no show da Joelma. Sem o Chipinha. Então, filho, deixa eu te falar. Vai rolar tipo uma de panemática, entendeu? O lance, assim, pra gente poder expulsar o coronavírus na nossa vida, sabe? Porque no fim, né? A única coisa que a gente quer, realmente, é tipo assim, pessoas pra nos amar, né? Pra que a gente possa amar também. Pessoas pra que a gente possa fazer o que a gente quiser. É isso, sabe? Isso que você comportava comigo. Aí eu tenho que ficar enrolando. Eu acho que já tá bom. Acho que vai dar um material de nós pra gente falar. Mas então, você topa? Você topa? Topa o quê, Clodoaldo? Ai, meu Deus. Presta atenção. É porque hoje vai rolar tipo assim, um panelaço, sabe? Um panelaço pra expulsar o coronavírus da nossa vida, entendeu? Tem como eu expulsar vocês da minha vida junto? Ai, mas como assim, Silvia? Ai, meu Deus. Você acha mesmo que um vírus vai obedecer um batimento de panela? Meu Deus, quem digo sou eu? Tu é muito negativa, mulher. Não custa nada tentar, né? Então, eu te encontro à noite pra tu bater as panelas comigo? Se eu topar, você sai daqui e me deixa em paz? Eu tô te perturbando, Silvia, por acaso. Tá bom, então à noite a gente se vê, vai. À noite a gente se vê, mas a gente tá trancado na mesma casa, Silvia. Some daqui! Estressada, tá bom? Até de noite, viu? Não se atrasa. Oito horas. Gente, a senhora adora trabalhar, né? Ai, minha filha, desde muito cedo. Meu pai e minha mãe me ensinaram a fazer de tudo. Também tenho um coração muito bom. Eu não sei porque seu filho é assim. Quem? Clodoaldo? Eu tô adorando ter vocês aqui. Mas o pouco que eu tenho só dá pra nós. Ô, bichinha, você tá assim porque ele comeu seu iogurte, né? Eu fiquei com raiva na hora, mas depois passou. A verdade é que Clodoaldo, às vezes, quer fazer algo pelos outros que ninguém faria por ele. Como assim? A senhora acredita que, às oito horas da noite, ele disse que vai ficar batendo panela aqui no quintal pra chamar o povo de fora pra comer aqui? O quê? Esse menino tá pensando que vai fazer barulho pra trazer o povo pra dentro de casa e ainda trazer doença pra mim? Ele tá ficando doido, é? Eu não ia dizer nada, não, porque eu não gosto de me meter, mas essa casa ainda é minha. Ah, minha filha, mas não se preocupe não, viu? Porque quando aquele filho de uma égua começar a fazer barulho, eu vou pegar o cinto, vou dar duas chibotanas nas costas dele, nos espinhaços dele, que nunca mais ele vai querer trazer mais ninguém pra dentro de casa. Bata sem pena. Bata sem pena mesmo, porque Clodoaldo às vezes passa nos limites, não sabe? Me aguarde. Em tempo de Corona, não tem mole não, passa o cu na mão, passa o cu na mão, eu não vi que bate o bloco e me choque Corona! Choco Corona! Choco na brancelada! Cê borrona não? Tu pega as panelas pra amassar nessa putaria, chamando esse povo pra vir pra cá cheia de doença? Que povo que eu tô expulsando Corona mamãe? Eu não aguento mais ficar preso aqui, eu quero sair, eu quero bater perna, eu quero acabar com Corona mamãe! Eu quero acabar contigo agora, sem vergonha! Ai mãe, para! Ai mãe, para! Ai mãe, para! Querido diário, você não é querido porque eu nunca escreveria em um. Mas minha psicóloga me disse que seria ótimo escrever um diário pra tratar minhas crises de ansiedade diante dessa quarentena. Todos os dias eu sinto vontade de sair correndo para nunca mais voltar. Não sei que sensação é essa, mas acredito que seja para me livrar dos meus parentes. Ontem eu limpei a privada com a escova de dente do meu primo. Por que eu fiz isso? Se você tivesse um clodoaldo na sua vida, você talvez fizesse pior. Tenho buscado incessantemente uma paz interior que eu sei que nunca vou ter através da meditação. Acredito que antes dessa quarentena acabar, estarei com um poder sobrenatural desenvolvido. O de matar pessoas com o poder da mente. Sim, meu filho, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, ó. Titia, o que é isso? Que roupa é essa? A senhora queria se livrar do coronavírus ou da chuva? Minha filha civil está matando todo mundo, principalmente o Zé. E a senhora ainda deixa esse buraquinho aí no nariz? Sendo que é pelo nariz que o vírus entra. Eu preciso me respirar. Quando a senhora precisa sair no mercantil, me impeçam. Então é um clodoaldo que a gente vai. Deus me livre pedir clodoaldo. O clodoaldo compra tudo com a data vencida. Eu mando você mesmo, viu? Onde minha filha quer passar a mão na mão? Você me tá vendo? Dá pra passar a mão. Não, cara, o que é isso? Para. Não, também tô louco pra te conhecer, tu sabe. Pois é, né? Esse lance do coronavírus, rapaz, acabou com a nossa vida. Mas assim, pegou a gente tudo de surpresa. Mas não se preocupa não, que hoje vai dar certo. Vai ver. O que é que não vai dar certo, priminho? Pera aí, depois eu te ligo. Ave Maria, rapaz, que coisa feia. Escutando a conversa dos outros. Era... Era um encontro aí que eu ia marcar, mas não vai dar certo, não. Ué, por que que não vai dar certo? Laura, por que que não vai dar certo, Silvia? Tu acha que se a mamãe descobrir que eu sair, tu acha que ela vai deixar eu entrar aqui em casa de novo? Mas era um encontro assim bem rapidinho, não era não? É, se bem que sim, era bem rapidinho, é só um amigo, né, e tal, corre bem rápido. Sei. Olha, eu posso te dar cobertura, tipo assim, te acobertar nesse negócio aí, quando você for abrir o portão pra você escondido, pra titia não ver. Mentira! E eu acho que não tem problema, né, até porque eu acho que a única pessoa que não pode pegar essa doença é a mamãe, né, porque a bichinha já é tão velha e tal. Então nem se preocupe, conte comigo pra tudo, primo. Aí, ótimo, pois então eu vou tomar um banho, vou ficar bem cheiroso e mais tarde eu vou pra esse encontro, tá bom? Com certeza. Arrasou, prima. Vou tomar banho. Vai lá. Ótimo. Eu me livrando de um, fica faltando só dois. Sabe, titia, essa doença, ela não ataca só os idosos, né, ela tá afetando também os jovens, a senhora sabia? Inclusive, falei isso ontem pro Clodoaldo. Aliás, cadê ele, hein, que não tá aqui assistindo o jornal com a gente? Foi pra festa. Festa? Que festa! Orgia, né, minha filha? Eu não tô acreditando que o Clodoaldo tá fazendo isso comigo, não. Eu não tô acreditando que ele tá fazendo isso comigo, né? Porque essa casa ainda tem um mês de aluguel pago. Ó, mas não se preocupe não, viu, minha filha? Porque quando ele chegar, eu não vou deixar ele botar os pés dentro dessa casa. Titia, eu peço pra ele não ficar gritando lá fora, porque assim, além de tudo isso que tá acontecendo, é muito ruim ser acordada cedo. Não se preocupe não, minha filha, porque eu vou dar uma surra nele bem rapidinho, mas vai ser uma surra. Quando a senhora for bater nele, bata a uma certa distância, porque ele vai chegar cheio de Covid-19, tá? Ah, mas eu vou pegar ele com um pedaço de pau e muito bem quebrado nos piaços dele. Deixa ele chegar. Será que a Silvia deixou a porta aberta? Ah, não, tá trancado. Bem, eu vou entrar. Aí se a mamãe descobre... Silvia! Silvia! Meu Deus do céu. Silvia! Ai, quem é que eu vou... Ai, ele escutou. Seu cabra safado, seu sem vergonha. O que que você tá fazendo no meio da rua uma hora dessa? Ai, mamãe, eu só fui dar uma voltinha, eu fui bem ali e voltei. Você vai pra fora pra trazer coronavírus pra dentro de casa? E que tradição é, Escodoaldo? Ai, mamãe, não, mamãe, que negócio de ó... Que vírus, mamãe, eu tava de máscara, eu tô bem limpinho. Isso aqui é porque era uma festa fantasia, mamãe, era homem de mulher, mulher de homem, era uma coisa assim. Pois você volte da rua de você veio, viu? Passei agora pro meio da rua. Ai, mamãe, eu tô bem limpinho, mamãe, não. Vai, 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 vai. Silvia! 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 Inclusive, ó, a gente fica porque teve um probleminha... O que é, Codoaldo? Todo mundo disse que ia me dar cobertura, criatura. Cobertura? Só se for cobertura de sorvete. Rapaz, a Titia é muito viva, ela percebeu. Ave Maria, pois ande, ande, abre logo aqui que eu tô doido pra tomar um banho, Silvia, abre aí. Você devia ter tomado banho lá na casa dos seus amiguinhos. Agora aqui você não entra mais. Mas quando pode mais entrar? Por que eu não posso mais entrar? Porque a Titia percebeu que você quer matar ela, né? Que história é essa de matar ela, Silvia? Tu sabe que eu não queria matar a mamãe? Ah, eu não posso fazer nada. Você vai ter que ficar aí fora e conviver com o mundo exterior. Eu vou assistir minha série, tá bom? Me dá licença. Silvia! Silvia! Puta aqui, sua carniça! Silvia, nós vamos abrir o hospital visitar o seu tio, mas não se preocupe. Porque todas as medidas de proteção nós já estamos tomando, né, meu filho? Eu nem me preocupo. O que você disse? Que eu me preocupo muito. Ah, ela tá. Se preocupe em não ocupar tudo, valer tudo certo, viu? Daqui a pouco a gente chega aqui. Tá, Titia, vá com Deus. Obrigada, minha filha. Eu me abri em cima. Obrigado, meu Deus, por essa graça. Agora eu vou trancar a porta porque eles não têm a chave. Só assim esse povo farofeiro não entrar mais na minha casa. Agora eu vou dormir na minha cama, no meu quarto. E eu tenho certeza que nunca mais eles vão conseguir entrar aqui na minha casa. Porque essa casa é minha. Minha filha, o que que está acontecendo? Você tá dormindo? Como foi que a senhora entrou aqui? Eu peguei a cobre da chave que tava em cima da sua mesa. Agora, você me dá licença que eu quero arrumar meu quarto. Vou deixar bem arrumadinho, dá licença. Seu quarto? Seu quarto? Sim, meu quarto. Seu que que tá dormindo aqui é meu quarto. Não vou mais nem perguntar o que falta acontecer que da última vez deu merda. Como foi que tu conseguiu entrar aqui, Clodoaldo? É óbvio, né? Sua cutruvia falsa pela porta. Porque se fosse defender de você, eu ia ficar lá fora eternamente, né? Aproveita e vai tomar banho, viu? Porque tá cedendo. Ai meu Deus, soltou tudo. Mas tá casero. Eu não sabia, primo, que você era travesti. Ai Silvia, não enche. Claro que eu não sou travesti. Aquela lei era só uma festa. Que era homem de mulher, mulher de homem, só isso. E olha, você é que devia procurar o que fazer e eu deixar de cuidar da vida alheia, sabia? Querida, eu nunca fui pra esse tipo de festa. Claro que não. Quem é que vai chamar você chata como você é? Deve ser, porque eu não sou quenga, né? Eu sou a moça direita. Pois pelo que eu saiba, os seus ex-namorados todos têm medo de você. Medo de me perder, é claro. Eu tô só esperando vocês saírem daí pra me limpar essa cozinha. Ai tia, pelo amor de Deus, eu cheguei aqui agora, eu nem merendei ainda e hoje a Sara nem fez cuscuz. Fiz não, minha filha, porque a massa que a gente tem tá vencida, inclusive vou até jogar fogo. Não, 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 negativo mamãe, me dê essa massa aqui. Não, eu vou fazer uma receitinha bem gostosinha com essa massa aqui, vocês vão ver mesmo ela vencida. Querido, ninguém vai comer sua receita. Pois eu vou, sou a melhor irmã do mundo. É claro que você é a melhor irmã do mundo, ele só tem você de irmão. Pois tu inventa, viu? De tá fazendo coisa aqui com comida estragada, depois tu tá aí passando mal e eu não ligar no hospital que lá tá cheio de coronga vírus, viu? Mamãe, não se preocupe, vai dar certo. Eu vou aqui olhar na internet, uma receitinha bem legal e você vai ver como esse cuscuz não vai se destruir. Só se for a internet mesmo, querido, minha internet foi cortada. E como é que tu fica sem internet, criatura? Do mesmo jeito que eu fico sem emprego, criatura. Ai, meu Deus do céu, não tem problema. No instante eu vou ali no outro lado da rua, pego o wi-fi do vizinho e dá certo. Vai, vai, tu não tá sabendo não, que a polícia tá colocando todo mundo pra dentro, até os véi que ficam nas calçadas. Vixe Maria, e as coisas que é desse jeito, tá? É pior. E mesmo assim o pessoal ainda não segue meio da rua. Ai, mamãe, não deixa ela colocar suas corras na cabeça da senhora. É no instante, eu vou lá e volto já. Boa sorte. 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 Eu avisei Ah, Altária, mas eu consegui Peguei uma receitinha de biscoito de milho Inclusive, eu vou fazer agora Ah, velho, eu gosto de biscoito E biscoito de milho? Ainda não sei, vou provar Hum, olha aí, quentinho Acabou de sair do fogo, dá pra se queimar Eu não vou provar isso, não Minha filha, não se preocupe, porque com a fome que eu tô, eu mesmo provo, viu? Hum, tá delicioso Só tá um pouquinho duro Hum, também quero provar É? Peguei a parte dura Menino, não prova isso não Não, isso tá duro, vai cortar a tua boca Oh, bicha véi invejosa Invejosa? Tu acha que eu tenho inveja dessa porcaria aqui? Minha filha, pois não tem problema Porque eu e o Pedrinho comemos, né, Pedrinho? Hum, não quero mais não Não, mas por que? Tu comeu só um pedacinho Já foi o suficiente Arrancou meu dedo Ai, meu Deus, eu vou fazer meu caputino Que é o melhor que eu faço Olha, bicha véi, olha Só quer ser as prega Sacra, gente Eu não acredito que tu gastou o resto do gás Que tinha com a porcaria desse teu biscoito Epa, minha filha, porcaria não Você respeite, viu? Olha aqui Esse porcaria desse biscoito que tu fez É pra matar as pessoas O que foi que aconteceu? Que eu vi tudo escuro e caí durinha Esse teu filho aí Pegou o resto de gás que a gente ainda tinha E gastou fazendo essa porcaria desse biscoito aqui Que nem o cão come Clodoaldo Eu não acredito não, Clodoaldo Que tu acabou com o gás antes de eu fazer o almoço, Clodoaldo Eu vou te dar uma pisa, Clodoaldo Uma pisa? Não, mamãe, come um pedacinho de biscoito Pra senhora se acalmar Coma Só um pedacinho de biscoito Não, come esse biscoito Pode cobrar sua chapa Esse cão desse Clodoaldo Inventa de fazer biscoito só pra poder acabar o gás A senhora deveria cobrar esse gás Era do Clodoaldo Sabe por quê? Porque minha parcela do seguro-desemprego nem saiu ainda Minha filha, só se ele tirar dinheiro do rabo dele Vai lá buscar as coisas Que assim que esse fogo acender Eu coloco aqui Tia, mas só tem cuscuz e sardinha Graças a Deus tem isso Imagina que eu não tiver Mamãe, mamãe A senhora não sabe da novidade Lá vem o golpe Sai daí, Silvia Eu ouvi o rapaz do rádio dizer Que vão distribuir umas cestas básicas lá na pracinha Que pracinha, meu filho? Aquela pracinha que tem as festas juninas Ah, pois eu vou pegar minha cesta básica Negativo Vocês não vão passar essa vergonha não, né? Pelo amor de Deus Vergonha o quê? Deixa de ser besta vergonha Não tem nada dentro de casa pra comer É, mãe, deixa ela aí Pois vamos pegar nossa cesta? Vamos? Olha, quem devia pegar essas cestas Era você, Clodoaldo Porque foi por sua causa que o gás acabou Não se preocupe, priminha Porque eu vou Mas você não vai comer da minha cesta Faço nem bem Mas, Silvia, você tem que ir com a gente, viu? Por que eu tenho que ir? A cesta não é pra vocês? Porque eu não sei dirigir carro E eu não vou a pé Porque indo a pé tá muito perigoso Olha, eu posso até ir Mas eu não vou descer do carro Porque deve ter alguém conhecido lá Ah, pois então também não vou não Porque agora que eu lembrei Meus amigos adoram ficar aí frescando comigo De besta Pois pode deixar que eu vou sozinha pegar minha cesta Não tenho vergonha de nada Já caguei até na rua Só que vocês querem saber Isso deve ser crime Meu amor Mamãe vai vindo e buscar uma cesta básica, viu? Mas a mamãe volta já, já Então não sai de dentro desse quarto Fica aqui trancadozinho Que eu só não vou levar você por causa do... Coronavírus Muito bem Volto já Olha aí Cadê a cesta básica? Eu sabia que isso era mentira tua, Clodoaldo É claro que é verdade, Silvia Eu ouvi no rádio Ave Maria, meu Deus Deixei de fazer meu fogareiro Só pra ver Fazer papel de besta aqui, Clodoaldo Pô, então vamos embora, mamãe Vamos, que eu tô morrendo de fome já Vamos Ô novidade, né? Ô novidade Eu sabia que se eu gosto de pegar a cesta básica Era só a imersão do Clodoaldo pra gastar a gasolina do meu carro Tu que fica agora nas correntes, nada dá certo pra gente Bora, 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 bora O que é isso? O que é isso? Bora, bora no assalto Assalto de quê? Eu já peguei outro outro dia, bora, 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 bora Na na vela, bora, bora Na na vela, bora, bora, bora A cesta, calma, 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 calma A brincadeira é essa, eu não vou brincar com vocês não, viu? Ah, quer saber? Vocês são tudo doidos. Vou me trancar no meu quarto. Tchau. Pedra, vem cá, Pedra. Tinha, tinha, tinha. Quero água. Gente, eu pensei que eu ia passar a quarentena toda amarrada ali. Pelo amor de Deus, tava passando mal já. Ai, meu Deus. Ainda bem que meu bebê percebeu que não era brincadeira quando ele me viu toda mijada. Ainda bem, porque eu quase faço merda também ali. Como sempre, né? Ai, meu Deus, gente! Ele roubou todos os nossos costumes. Vixe, agora lascou. Cheguei, a salvadora da pátria. Cheguei. Gente, eu recebi a parcela do meu seguro-desemprego, fiz aqui umas comprinhas pra nós. E já liguei pro homem do gás, viu? Pra ele vir deixar o gás aqui. Ô, minha filha, eu tô muito feliz porque você conseguiu comprar o gás, viu? Mas esse homem do gás mesmo não vai entrar aqui dentro não, viu? Porque ele tá cheio de coronavírus. Aqui dentro não. E vai demorar até um ano, tia, pra que eles consigam fazer uma vacina. Como é que o homem do gás vai entrar aqui pra trocar o gás? Se ele não pode entrar? Deixe. Seu primo Clodoaldo é muito forte e ele mesmo vai trocar o gás. Mas, mãe, eu não sei trocar gás não, mãe. Esse meu primo só sabe dar é o boga. Pode deixar que eu mesma troco gás. Que conversa é essa? Eu nem sei o que é boga. E me diga uma coisa, pra onde é que a senhora tá indo? Eu já falei que se a senhora quiser ficar aqui na minha casa, a senhora não pode ficar zanzando por aí. Porque depois a senhora tá com o coronavírus pra cá, né? Tô indo ali buscar uma coisa muito importante pra nós. Vocês vão ficar agradecidos quando eu chegar. Rapaz, tome cuidado. Por que a senhora não leva Clodoaldo? Eu só não vou, porque... Ai, tá na hora do meu soninho. Não, meu filho, eu preciso ver ninguém comigo, não. Eu evito aglomerações, eu sou uma pessoa consciente. Tá certo, então. A senhora que sabe. Pois é, gata. Por causa do coronavírus, a escola fechou. Eu já tô de saco cheio dessa quarentena. Tá falando com quem, Pedrinho? Com minha ex. Ex? E você tem ex? Ex-colega. E por que ela é ex-colega? Porque o colégio fechou por causa do coronavírus. Ah, sim. Mas olha, quando acabar tudo isso, vocês podem continuar sendo colegas. Eu não quero, porque ela só queria ser minha amiga pra comer meu lanche. Ah, que trágico. Tá tudo bem, já bloqueei ela. Vocês não sabem o que foi que eu fui buscar. Não me diga que a senhora tem a cura do corona. Isso mesmo, minha filha. Aí é. Então a senhora acha que se realmente tivesse uma cura pro coronavírus, eles não iriam divulgar na TV? Minha filha, você acha que essas coisas eles vão divulgar assim na TV? Acho. Mas a cura do coronavírus, não, minha filha. Vou pegar os copos pra vocês beberem esse leite milagroso. Ai, mamãe, eu adoro leitinho. Eu não quero beber isso. Eu não sou mais bebê. Ei, mas todo mundo vai beber, viu? Todo mundo. Eu quero ver todo mundo bebendo esse leitinho. Pronto. Bebi o leitinho milagroso. Esse leitinho é de que mesmo, hein? De jumenta. Ai, mamãe, de jumenta. Ai, não, mamãe. Eu vou vomitar, mamãe. Não, mamãe. Não, mamãe. Tô engonhando, mamãe. Eu vou vomitar, mamãe. Que nojo. Eu nunca pensei que a senhora fosse tão louca. Pois vocês vão ver que esse leite de jumenta vai imunizar a vida de vocês. Eu descobri hoje no grupo de idosos. Fico correndo buscar. Não, mamãe. Não, mamãe. Pega, pega, pega. Eu vou beber algo. Vou beber outra coisa pra que eu esqueça essa tragédia que eu vivi. Bom, eu, como sou idosa, bebi quase dois litros. Nossa, que egoísta. Por que não bebeu tudo logo? Porque ela precisava demais que o pai é para o experimento. Vou gravar aqui uns stories que é pra pessoa saber que eu estou pelo menos viva, né? Ai, meu pai amado, o que é isso? Eu tô toda cheia de bolinha. Eu tô com catapora de novo, mas eu já tive catapora. Isso não quer dizer nada, minha filha. Eu também já tive. Olha aqui a putaria como é que eu tô. E eu que tô parecendo 101 dálmata. Tio, pelo amor de Deus, foi o que a senhora deu pra gente beber. Mamãe, se o coronavírus não matar a gente, a senhora mata. Calma, calma. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu vou ligar pro meu fornecedor. O fornecedor fala pra esse pilantra que ele merece ser preso, tá? E que não existe cura através do leite, não. Calma, calma. Eu vou lá agora resolver isso. E por que a senhora não tá cheia de bolinha também, hein? Calma, rapaz. Eu tô indo agora lá saber disso. Calma. Eu não quero saber. Espero que seja só uma alergia. Eu vou tomar um antialérgico. Porque nem pro hospital a gente pode ir, porque ela tá cheia de coronavírus. Pronto, gente. Eu descobri qual foi o erro. Ele trocou os leites. Não era leite de jumenta. Era leite de cabra que vocês tinham que tomar. Eu vou buscar o copinho pra vocês tomarem. Não! Não! Pra onde é que a senhora pensa que vai, tia Nadir? Eu vou bem aqui, vai recalçada. A senhora tá ficando doida. A senhora não sabe não que essa doença tá matando os veios tudinho. Minha fia, eu já passo o dia todo de infurnar dentro dessa casa. Mas, tia, a senhora vai evitar muitas coisas ficando dentro de casa. O que é que tá rolando aqui, hein? O que é que tá rolando aí? A sua mãe querendo ir pra calçada varrer. Mamãe, não saia não, mamãe. A senhora não tá sabendo não que tão recolhendo os veios que tão tudo nas calçadas. E o pior, viu? Tão fazendo os veios pagar a multa e tudo mais. Que conversa é essa, rapaz? Eu só tenho medo do carro fumaceio. Dos outros eu não tenho medo de nada. E eu vou sair porque a calçada tá uma imundícia. Deixa, Claudado, deixa. Ela que sabe quando o carro passar e recolher ela. Valha, meu Deus. Eu esqueci do feijão no fogo. Nem tinha liguei a panela. Valha, Jesus. Ai, não vai ter mais... Mamãe, varrendo essa calçada, entende que é isso? Menino? Como é que a Francisquinha deixa a casa dela aberta escancarada assim, em plena pandemia, meu pai? Ordoaldo, lá vem Rita de Cássia. Quem é Rita de Cássia, mulher? Uma fofoqueira que vive nas calçadas deve estar cheia de coronavírus. Anda, vamos. Meu Deus, anda. Como é que vocês podem ser? Onde, Pedro? Vocês podem jogar de rádio? Francis! Gente! Ô, Francis! Ela deixou tudo arreganhada, a casa é sozinha. Francis! Ô, Francis! Francis! Ô, Francis! Jaguar! Ô, Jaguar! Ai, eu tô linda. Hum, morri meu batom. Vou pegar aqui o tempo. Ai, eu tô aqui. Seja a corona. Francis, mulher! Tô pegando teu batom, Jaguar. Jaguar! Ô, batom ruim dessa menina. Francis, Jaguar! Como foi que essa bicha conseguiu entrar aqui? Mamãe, porque a senhora deixou o portão aberto, né? Tava sendo o beijo da barriga do calçado. Que sendo o beijo do quê? Eu dou uma descrevalha de lação na tua cabeça, viu? Gente, cala a boca, senão ela vai ouvir. Eu só não vou expulsar essa mulher agora daqui, porque ela deve estar cheia de coronga verde, sabe? Eu vou lá falar com ela, mamãe. Deus me livre, meu filho. Fica comigo, filho. Calma, calma, gente. Calma, daqui a pouco ela vai embora. Eu também vou evitar contato, né? Porque quem é que sabe? Bom, pelo que eu conheço dessa daí, ela não vai embora tão cedo, viu? Porque aí é burra como uma porta. Menino nada da Francis, eu vou te falar, viu? Mexer aqui nas coisinhas dela. Olha! Vou aproveitar que não tem ninguém aqui e eu vou levar esses cuscos pra mim, né? Ah, mas ela não vai roubar nossa comida não, viu? Mas ela não vai mesmo. Tia, deixa que depois eu pego, ela vai já ir embora. É, mamãe, não vai não. Não vai. Eu não vou deixar essa égua roubar nosso cuscuz, o único que a gente tem. Ei, mulher, como é que tu invade a casa alheia e fica roubando as coisas dos outros, hein? Ora, quem é você? Quem é você? Pergunto eu. Você também tá na casa dos outros, sabia, querida? Não lhe interessa. Sai agora da casa da minha sobrinha. Agora, seu coronavírus. Ei, deixa o cuscuz aqui, raparinha. Ai, graças a Deus, essa mulher foi embora. Agora eu posso fazer vários nadas. Nada disso. Você vai já se levantar daí, pegar a vassoura e o rodo e passar água sanitária nos rastros que essa criatura deixou aqui dentro de casa. Porque ela tá cheia de coronavírus, viu? Vou nada, mamãe. Não tem nem perigo. Hã? Tá bom, mamãe. Tá bom, mamãe. Eu vou, viu? Bora, Silvia, me ajudar. Vamos. Vou nada. Amanhã é sua. Ai, meu Deus, eu não aguento mais ficar nessa prisão domiciliar. Meus cabelos estão enormes. Eu tô louca pra ir num salão dar um tapa no meu visual. Ai, priminha, você não tem o que reclamar. Olha só, você poderia estar aqui sozinha, trancafiada na sua casa. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso da sua glória, que você tem a sorte de estar dentro de casa com seus familiares, assim, ó, bem pertinho de você. Ai, meu Deus, que coisa boa ficar com vocês dentro de casa, né? Eu me sinto lisonjeada. Eu acredito. Bora, Clodoaldo. Passe já vassoura dentro dessa casa, que desde eu quero estar sem ser varrida. Ai, mamãe. Já que é a senhora que tá incomodada, por que a senhora não pega vassoura e a senhora passa você mesma? Câmbio, câmbio. Droga! Meu Deus, essa pandemia afetou até as crianças. Falando sozinho, Pedrinho. Estão tentando comunicação com a base segura. E pra que você quer uma base segura? Ora, você não viu o jornal? Às vezes é tanta notícia ruim que é bom evitar. Mano, Vini Café antes de se aproximar do Brasil, em uma tempestade de areia. Onde foi que você viu isso, menino? No Google e no Twitter. Tá bom, se acalme. Eu vou dar uma olhada. Mas com certeza isso é coisa da mídia. Eu não acredito nisso, não. Na maioria das vezes é só pra assustar as pessoas. Vai pensando o que é. Tia! Ali, ó. Ó, ó. Aí, ó. Gente, gente, vocês não sabem o que aconteceu. O que foi, minha filha? Atrás da onda. De novo? Ai, que nada, mamãe. Isso aí com certeza é notícia ruim. Pelo que é mesmo, amor. Olha aí, eu não disse? O que foi, minha filha, dessa vez? Uma nuvem de gafanhotos. Estava em uma tempestade de areia. Ave Maria, Silvia. Isso é jeito de dar notícia ruim? Tem como dar notícia ruim? De outro jeito? Meu Deus! Já vai vir a me buscar! Não, mamãe. Mamãe, calma, calma. A senhora sabe muito bem que não pode estar saindo com ninguém por aí, não. Viu, mamãe? A senhora é do grupo de risco, mamãe. Faça o seguinte. Peça esse seu amigo aí pra ver ele buscar depois. Peça, viu? Mas é burro! Jeová é Deus! Câmbio, câmbio! Ih, Pedrão. Eu te falei pra tu desistir disso aí e ninguém vai te responder. Ou tá todo mundo bêbado vendo live ou bêbado vendo série. Cô, doutor, onde é que tu vai assim, cheio de burundanga? Ora, ora, mamãe. Só assim para conseguirmos sobreviver ao apocalipse. É apocalipse. Ah, mas enfim. Ó, presta bastante atenção. Essa máscara é para me proteger do coronavírus, né? Do covid. Essa raquete aqui é pra eu me proteger dos gafanhotos. E esse óculos, obviamente, é pra eu não ficar cego quando vir, ó, a tempestade de ar. Mas tá muito sabido. Ninguém vai querer ser besta pra sair lá fora, menino. Câmbio, câmbio. Oi, moi. Câmbio, câmbio, aqui é o Pedro. Quem é você? Rápido, estamos em um local seguro. Venham pra cá. O que é isso, Pedrinho? Você tá falando com quem? Calma, tia. Deixa que eu falo com ele. Me dá isso aqui. Moço, onde você tá? Tem suprimentos? Tem sim. Nós estamos na base. Estamos abrigando pessoas aqui para a sobrevência do apocalipse. Onde é que fica a sua base? Próximo ao campo do futebol. Próximo ao campo do futebol. Eu sei onde é. Calma, menino. Ei, seu moço, a gente vai aí, viu? Calma. Como é seu nome? Venham logo. Vamos fechar o informe. Moço, como é seu nome? Ave Maria. Na hora que eu me ia dizer o nome dele. Já vou arrumar minhas mãos. Ei, mocinho, não é bem assim não, viu? Rapaz, eu vou. Aqui não tem nada mesmo? Eu também vou. Mas eu vou só para ficar olhando de longe, porque eu não confio nessas coisas não. E de onde saiu esse homem, hein? Da frequência 05. Ah, que coisa boa. Deve ser muito seguro mesmo. A gente não pode sair lá fora com esse monte de gafanhoto por aí, gente. Sim, eu já dei a solução. Vamos todos assim, ó, com esses equipamentos de segurança. Olha aí, gente. Não é que era verdade mesmo? Olha ali o povo. Se a gente tivesse pelo menos o nome do homem, era melhor para a gente não chegar lá assim, né? Sem saber nem o que dizer. Calma, minha filha. Eu vou lá. Eu saio desenrolada. Oi, minha gente. Tudo bom com vocês? Oi. O que é que tá acontecendo com vocês, gente? Fujam. É a curva do cu do cachorro. Corre, meu povo! Opa, zumbis! Que opulguerem? Nós estamos alassados. Ai, meu Deus, além de ser corona, ainda tem esse vírus no cu do cachorro. Ai! Tchau, tchau, tchau.